Carta aberta de agradecimento do seu cachorro ao seu dono. Meu Deus do céu, minha nossa senhora, minha nossa. Meu Deus, eu nunca fiz isso. Minha nossa senhora, meu melhor amigo de todos. Minha nossa senhora, calma, 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 calma. Respira. Eu nem sei como começar. Eu nunca fiz isso em palavras, geralmente só fico pulando, me jogando em cima de você, rolando, me balançando, tento te lamber, às vezes eu me mijo. Desculpa, tá? Mas é que quando eu me mijo, não é por porquice, juro. Não, eu não tenho muito controle, só sai. Não, juro, só sai mesmo. Tô rindo, de repente, tô me mijando. Droga, me mijei de novo. Puta que pariu. Me mijei porque eu fui tentar explicar por que que eu me mijo. Fiquei sem graça, aconteceu. Ai, ai, ai. Aliás, quando eu tô sem graça eu me mijo, é bom explicar. Quando eu tô triste eu me mijo. Quando eu tô estressado eu me mijo. Quando eu tô com fome eu me mijo. Quando eu tô com qualquer coisa eu me mijo. Tô pensando agora, talvez eu tenha um problema urinário. Droga, me mijei porque eu tô preocupado. Bom, voltando. Quero começar te agradecendo por você ser um dono foda. Dar um carinho foda. Me dar uma casa foda. Uma cama foda. Uma comida foda. Às vezes as pessoas falam. Ah, caramelo. Você disse que ele é foda. Mas ele arrancou suas bolas. Um dono foda não faria isso. Ai eu te defendo. Eu falo. Ele arrancou minhas bolas? Não. Ele tirou pra eu não ficar trepando na perna dos outros. Desde a vez que eu tentei trepar na vó, ela caiu e quebrou a bacia. Ele falou. Caramelo. Gente velha é igual uma areia. Se quebrar não tem peça pra reposição. Ai por isso que ele arrancou. Continuando. Você é o dono mais foda que um cachorro poderia ter. Sério. Às vezes a gente tá passeando e um cachorro late. Ele tá falando. Nossa, seu dono parece ser foda. Aí eu lato de novo. Falando. Sim, ele é bem foda. Aí você mandou calar a boca. Queria agradecer também por você jogar a bolinha. Sério. É muito legal. Você joga a bolinha e eu busco. Aí você joga de novo e eu busco. Aí você joga de novo e eu busco. Aí quando parece que vai ficar só nisso. Você joga a bolinha e eu vou até lá e não tem nada. E quando eu volto, a bolinha tá na sua mão. Meu Deus, como assim ele acabou de jogar? Meu dono além de mágico é foda. Eu sou um cachorro privilegiado. Falando nisso, eu queria também te agradecer por ter me escolhido. Eu já vi uns papos de que eu escolhi você, que é o cachorro, que escolhe o dono. Não acho. Acho que você que me escolheu. Num Brasil que tem quase 30 milhões de bichos que foram abandonados por seus pais que foram comprar cigarros. Eu sou um privilegiado. Dizem que um ano do seu equivale a sete anos do meu. Eu tô com quatro. Então nós estamos basicamente aí há 14 anos e meio juntos. Se eu errei as contas, desculpa. É que eu sou de cachorros, não sou de exatas. Enfim, muito obrigado mesmo. Não sei o que seria de mim sem você. Te amo mais do que tudo. Obrigado por ter me escolhido. Não tem ninguém que eu amo mais do que você. A mamãe acha que é ela, mas não é. Às vezes eu lambo meu cu e lambo ela só pra zoar. PS. Desculpa, mas noite passada eu mexi na cozinha e comi a ração do gato. Desculpa. PS2, me diz como que você faz a mágica da bolinha, pelo amor de Deus. PS3, me mijei de novo. É isso. Muito obrigado, senhoras e senhores. Meu nome é Afonso Padilha. Senhoras e senhores. O que é isso?